Em Ijuí, no noroeste gaúcho, extensionistas rurais da Ematerascar trabalham no espaço Caminhos Rurais, que será apresentado ao público durante a ExpoFest Internacional, entre os dias 6 e 16 de outubro. No espaço Caminhos Rurais, coordenado pela Unijui, a Ematerascar planeja mostrar ao público diversas atrações, como o paisagismo e o cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. A expectativa é que 200 mil pessoas visitem a ExpoFest nos 11 dias da feira.